Toca para a minha quinta bergara! Eu era o confinante de teu dragão Eu era o que lhe susurraba aquel dragão Me fiz uma licença de explorador Fabriquei umas salas, busquei um balcão Deixei a volar contento ao este Se ve tan celeste Tanto mais lego, eu mais feliz Bajei tanto a guarda na tentativa Eu entendi que Llegué a confundir a loucura Com o valor 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 Por ti Por ti, por ti, pero no te vi Se não estás, só sou um zonja da intemperie A ti me fui a buscarte, a ti Agora o rabo se rie de mim Eu não sou um bom pra explorar Sem ti sou um zonja Sem ti, mori por ti, pero no te vi Se não estás, só sou um zonja da intemperie Sem ti me fui a buscarte, a ti E agora o rabo se rie de mim Eu sou um bom pra explorar Sem ti sou um zonja Já não te preocupes, já não há razão O que dices não me importa Só tu voz Os espejos querem ser sempre mais que Deus Mientras que buscamos juntos A salvação Não sei, não sei, eu me volto a equivocar Eu sei, eu sei que não merezco outra oportunidade E quando você desesa das portas O que encontras é sua magia celestial Me alegra tanto verte E já É tudo o que me faz feliz E já não me alegra E já não me alegra Por ti, mori por ti Mas eu não te vi Se não estás, só sou um zonja da intemperie Sem ti me fui a buscarte, a ti E agora o rabo se rie de mim Eu não sou um bom pra explorar Sem ti sou um zonja Voli e ao volver perdí E agora o rabo se rie de mim Eu não sou um zonja da intemperie Sem ti me fui a buscarte, a ti E agora o rabo se rie de mim Eu não sou um bom pra explorar Sem ti sou um zonja da intemperie Eu só 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 sou um zonja da intemperie É ae ação Surbir S테 que ataques Surbir Em Surbir 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 name embora ne o Um abraço para a Ana de Rojas.